E aí, beleza? Eu sou o Felipe Monte, também conhecido como FM, e esse é mais um vlog. Hoje eu tô aqui em São Paulo, e dessa vez é pra fazer um workshop de produção musical junto com o Luzi, beleza? Vão ser dois dias de workshop, focado em trap e em boom bap, então esse primeiro dia vai ser focado só na produção dos beats, né? E no segundo vai ter uma participação especial com o Rincon Sapiencia, que vai ser a parte mais de gravação, né? De voz, criação da letra, e vai rolar um bate-papo também sobre carreira, como se comportar como artista, né não? Acho que é muito importante. Se você já gostou da ideia, deixa um like aí. Quer saber como vai ser o surfshop? É só continuar vendo o vídeo que eu vou estar mostrando algumas cenas, beleza? Desses dois dias, nesse vídeo aí, é nóis! Então eles emitiam uma onda, e quando essa onda voltava, ela voltava tipo menor ou maior e tal. Baseado nessas informações dessas completas pra caramba, como ele faz esse estudo, ele conseguia saber, tipo, frequências. Aí ele falou, ah, vem uma outra frequência. Baseado nisso, ele conseguiu descobrir que, eles já sabiam, né? Que as frequências tinham notas, e aí esse mesmo preceito é usado pra você afinar a voz ao vivo. Você que programou aí? Programou o quê? Não, não, não. É, fui eu. Ficou bom ou fui eu? Mas não, agora não é, mano. Agora é a hora daqui, ó. Vocês viram que deu umas clipadas, assim, tá ligado? Oi? Oi? Não, não. Suave aí. Você viu que vocês viram que deu umas clipadas? Mas é aquele negócio, foi por causa que eu aumentei o compressor. Agora pra eu consertar isso, eu vou lá depois só. Aumento o ratio de volta pra onde tava, e eu vou ficar com o outro lado. Eu sou seguro que aqui não clipou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri